Gênesis no Lar Evangelho no Coração O encontro das almas encarnadas Os espíritos que nos visitam Momento de reflexão, de oração Muito obrigado Senhor pelo dom da vida Obrigado Senhor pelo lar, pela família Pela oportunidade, o trabalho, o estudo Obrigado Senhor pela santa doutrina espírita Que nos oferece um manancial de bênçãos Para o nosso crescimento Para a nossa libertação Se bendito meu Pai Muito obrigado a Jesus Amigo divino Que nos socorre Que nos abençoa, nos orienta Vivendo, ensinando a lei do amor Sintonizamos contigo Senhor Se bendito Nos ajudando Nesse momento Em que buscamos na amizade, na fraternidade Um ambiente que favoreça O nosso despertar consciencial Te pedimos Te pedimos, Mestre querido Que abençoe a todos os lares aqui representados Socorro os nossos familiares Os amigos em humanidade Almas passando por provas e expiações Na terra e no mundo espiritual Que a nossa oração atinja Os corações Chegue Nas instâncias superiores E os bons espíritos Abençoe a humanidade Que a luz do evangelho se faça Nos domínios Do coração Muito obrigado Senhor Muito obrigado pela reencarnação Muito obrigado a todos Que vieram mais uma vez Participar Do nosso encontro Gênesis no lar O evangelho do coração Pedimos Que se você gostar Se inscreva no canal Acione o sininho Das notificações Nos ajude dando um like E o que é mais importante Compartilhe o vídeo Enderece Para aquele coração Que vem a sua memória Nesse momento Que a luz se faça para todos Muito obrigado de coração Minha amiga, meu amigo Nesta manhã Ou a tarde, noite Quando você puder acessar esse material Você que está conosco Ao vivo Gênesis no lar Hoje tem um desafio Muito especial A doutrina espírita Nos oferecendo um tema Allan Kardec No evangelho segundo o espiritismo Dialoga com a vingança Vamos Trazer para vocês A visão espírita Do codificador Dos espíritos Que representam Jesus Acerca desse tema Que mexe Com os corações Para isso Nós vamos Convidá-los Para abrir o evangelho Segundo o espiritismo No seu capítulo 12 Quando Allan Kardec Nos oferece uma reflexão Especial Ele abre o capítulo 12 Intitulado Amai os vossos inimigos Com Jesus O nosso Mestre querido Dizendo Aprendeste o que foi dito Amareis O vosso próximo E odiarei Os vossos inimigos Fazei o bem Aos que vos odeiam Ou melhor Me perdoe Repetindo Amareis o vosso próximo E odiareis os vossos inimigos Eu porém vos digo Amai Os vossos inimigos Fazei o bem Aos que vos odeiam E orai pelos que vos perseguem E caluniam Afim de ser desfilhos Do vosso Pai Que está nos céus E que face Levante o sol Para os bons E para os maus E que chova Sobre os justos E os injustos Porque Se só amardes Os que vos amam Qual será A vossa recompensa Não procedem assim Também os publicanos Se apenas os vossos Irmãos saudades Que é o que Isso fazeis mais Do que os outros Não fazem Outro tanto Os pagãos Digo-vos Que se a vossa justiça Não for mais abundante Que a dos escribas E dos fariseus Não entrareis No reino Dos céus Sensacional Amai Os vossos Inimigos E agora Nós vamos trazer Um texto Belíssimo Uma mensagem Ditada por Agostinho Santo Agostinho Que eu convido Vocês Para juntos Nos deleitarmos Apreciando Esse convite Essa reflexão De cunho moral Vamos juntos Bora lá Agostinho Diz assim Evangelho segundo Espiritismo Agora No item Nono O texto A vingança Aspas A vingança Minha amiga Meu amigo É um dos últimos Remanescentes Dos costumes Bárbaros Que tendem A desaparecer Entre os homens É como O duelo Um dos Derradeiros Vestígios Dos hábitos Selvagens Sob cujos Guantes Se debatia A humanidade No começo Da era cristã Razão Porque a vingança Constitui Indício Certo Do estado De atraso Dos homens Que a ela Se dão E dos Espíritos Que ainda As inspirem Portanto Meus amigos Nunca Esse sentimento Deve fazer Vibrar o coração De quem quer Que se diga E proclame Espírita Vingar-se É Bem o sabês Tão contrário Aquela prescrição Do Cristo Perdoai Aos vossos Inimigos Que aquele Que se nega A perdoar Não somente Não é Espírita Como também Não é cristão A vingança É uma inspiração Tanto mais funesta Quanto tem Por companheiras Assíduas A falsidade A falsidade E a baixeza Com efeito Aquele que se entrega A essa fatal E cega Paixão Quase nunca se vinga A céu aberto A céu aberto Quando é ele O mais forte Cai Qual fera Sobre O outro A quem chama Seu inimigo Desde que a presença Desse último Lhe inflame A paixão A cólera E o ódio Porém As mais das vezes Assume aparências Hipócritas Ocultando Ocultando Nas profundezas Do coração Os maus sentimentos Que o animam Toma caminhos Escusos Segue na sombra O inimigo Que de nada Desconfia E espera O momento Asado Para sem perigo Feri-lo Esconde-se Do outro Espreitando-o De contínuo Prepara-lhe Odiosas Armadilhas E Em sendo Propícia A ocasião Derrama-lhe No copo O veneno Quando o seu ódio Não chega A tais extremos Ataca-o Então Na honra E nas afeições Não recua Diante da calúnia E suas Pérfidas Insinuações Habilmente Espalhadas A todos os ventos Se vão Avolumando Pelo caminho Em consequência Quando o perseguido Se apresenta Nos lugares Por onde passou O sopro Do perseguidor Espanta-se De dar Com semblantes Frios Em vez de Fisionomias Amigas E benevolentes Que outrora O acolhiam Fica estupefado Quando mãos Que se lhe Estendiam Agora se recusam A apertar As suas Enfim Enfim Sente-se Aniquilado Ao verificar Que os seus Mais caros Amigos E parentes Se afastam E o evitam Ah O covarde Que ainda Que ainda hoje Pretendesse Ter o direito De vingar-se Seria Indigno De figurar Por mais tempo Na falange Que tem como divisa Sem caridade Não há salvação Mas Não Não posso Deter-me A pensar Que um membro Da grande família Espírita Ouse Jamais De futuro Ceder Ao impulso Da vingança Se não Para perdoar Júlio Olivier Paris 1862 A mensagem Clara Bem certeira Chega Para o nosso coração De uma forma Categórica Vejam O que ele disse Não cabe No dicionário Do espírita A palavra Vingança Porque nos Nos vincula A barbárie Nos coloca Numa condição Primitiva Vejam Jesus Dizendo Amai Os vossos Inimigos Agora Agostinho Conforme prometido Ele conclui Ele conclui Essa mensagem Na sequência Dizendo Amigos Lembrai-vos Deste preceito Amai-vos Uns aos outros E então A um golpe Desferido Desferido Pelo ódio Respondereis Com um sorriso E a Ultraje Com o perdão O mundo Sem dúvida Se levantará Se levantará Furioso E vos Tratará De covardes Erguei Bem alto A fronte E mostrai Que também Ela se não Temeria De singir-se De espinhos A exemplo Do Cristo Mas Que a vossa mão Não quer ser Cúmplice De um assassínio Autorizado Por falsos Ares de honra Que entretanto Não passa De orgulho E amor próprio Dar-se-á Que ao crivar-vos Deus vos Outorgou O direito De vida E de morte Criar-vos Deus Vos concedeu Ele criou Concedendo O direito Da vida E da morte Um sobre os outros Não Só a natureza Conferiu Ele esse direito Para se reformar E reconstruir Quanto a vós Não permite Sequer que disponhais De vós mesmos Isso é suicídio Como suicida O duelista Se achará Marcado Com sangue Quando comparecer Perante Deus E a um E outro Superano Juiz Reserva Rudes E longos Castigos Se ele Ameaçou Com a sua Justiça Aquele que Disser Raca Seu irmão Com mais Severa Não será A pena Que Comite Ao chegar A sua Presença Com as mãos Tintas De sangue Do seu Irmão Amigo e amiga A punição O castigo Na verdade Representa Desafios Que o criminoso Há de enfrentar No despertar Da sua Consciência Quando nos Foi orientado Trabalhar Esse texto Fiquei pensando Forte Denso Filosofia Profunda Como trabalhar Por que Trabalhar A hora É agora Chegou Os mortos Vieram Ao nosso Encontro Os imortais Para nos Alertar Quanto aos Perigos Esse texto Do século XIX O duelo Ainda Era um Costume Maldito Mas era Defender A honra O tempo Mudou As leis Existe Sim Talvez Não Oficializado Mas existe Por aí Até hoje Dentro De um Movimento Primitivo Que a Sociedade Ainda Revela Espaço Certo Mas nós Também Podemos Trabalhar Com uma Visão Profunda Filosofia Espírita Ciência Psicológica Do Espírito A Definir Que Hoje Os maiores Inimigos São os que Estão Dentro Da Gente Temos Condições De avaliar Por aí Orgulho Egoísmo As imperfeições Que São passaportes Para nos Manter Em determinadas Posições Que advirão Que trarão Por consequência Sofrimento Mas observe Nós temos Conversado Sobre uma Linguagem Que caminha Para a Modernidade Da ciência Psicológica Repito De profundidade Para despertar A consciência Lidar Com a essência E sabemos Que Reencarnados Temos uma tarefa Finalidade Da vida Desenvolver As faculdades Razão Vontade Imaginação Virtudes Nós lidamos Com as leis Físicas As leis Da natureza Gravidade Temperatura As leis Fisiológicas Do corpo E também As leis Da alma Causa Efeito Responsabilidade Observe Nossa alma Nessa caminhada É impactada É atraída É impulsionada Pelas injunções Da própria jornada Vivemos Então O chamamento Para darmos Resposta Fazermos Escolhas Certo Então nós temos Que estudar O fenômeno Agora Sobre o ponto de vista Da nossa realidade Do que está acontecendo Aqui dentro Porque conforme O meu mundo Mental Os meus sentimentos Emoções As minhas escolhas Eu terei Ou não Elementos Conhecimento Energia Tecnologia Para lidar Com as surpresas Com os desafios Que são experiências A serem vividas Como outras Já estão internalizadas Entendam Entendamos juntos O grande desafio Agora Toda experiência Que se torna Desagradável Só é porque Ela incomoda O nosso ego O egocentrismo A paixão Que ainda Emoldura Painéis Complexos Dos nossos Desejos Do prazer Então toda Experiência Desagradável Para o ego Ela Se transforma Portanto Num grande desafio Observe Gera um incômodo Emocional Consigo mesmo Temos Dificuldades Até quando Você toma Uma decisão Que gera Um desconforto Se transforma Numa experiência Desafio O relacionamento Quantas Experiências Sugerem O clima A economia O noticiário O trânsito A relação Inter Interpessoal Enfim A perplexidade O impacto A dor Que traz medo Inseguranças E etc São experiências Desafios Então como que nós Nos comportamos Diante desses desafios A traição Percebam aí A queda De um semelhante A perda De um ente querido O diagnóstico Como que nós Lidamos Eis O ponto Então nós vamos reagir E poderemos Enumerar Três aspectos Diante das surpresas Da experiência Desafio Nós podemos Reagir Contrariamente Brigar Bater Esmurrar Blasfemar É a rebeldia É o orgulho Que o ego Se manifesta Com punjança Se a vontade Não entra em cena Nós entramos Em circuitos Complexos Fechados Difícil Mas também Podemos reagir Numa outra Condição Numa outra Polaridade Fugindo A chamada Fuga Psicológica Adiando Acomodando Depois eu resolvo Isso não é pra mim Então nós podemos Repito Reagir Contrariamente Ou Fazer um movimento Inverso Abstrair-se Passar ao largo Percebam bem Na verdade Adiando Sentado A beira do caminho Que não tem mais fim Como fala a música Ou podemos Proagir Transformando Essa experiência Desafio Numa oportunidade Para Modificar Quando assim Agimos Essa experiência Deixa de ser Uma experiência Desafio E passa a ser Uma experiência Aprendizada Observe Então nós temos aqui Naquelas duas etapas Egóicas Manifestações A escolha Passiva E a reativa O terceiro caminho É a experiência Aprendizado Nos leva Ao equilíbrio Consciencial Emocional Por consequência Então vejam Como que nós Lidamos Com as experiências Que somos chamados Para viver O tema Amai os vossos inimigos A vingança Vamos esperar Só mais um pouco Então Vejam bem Quando A escolha é Egóica O bater de frente O brigar O reclamar Nós Geramos Emoções Sentimentos Ao nível da cólera Da irritação Tudo isso Repercute Na nossa intimidade Gera-se Conflitos Então Nós Podemos analisar Esses desafios Brigando com eles Com argumentos Muito interessantes Que justificam Ou Superestimando O que está chegando Superestimando A nossa capacidade De Se apresentar Como Numa outra vertente Subestimando Subestimando A nossa condição De resolver Ou Criando Mecanismos Ilusórios Que caracterizam O próprio Vitimismo Tudo isso Vai acumulando Imaginemos O nosso comportamento Durante o dia As semanas Os meses Diante de tantos Obstáculos Que temos Que sobrepor Nós estamos Reagindo Contrariamente Nós estamos Nos tornando Passivos Sistematicamente Saiba Que nós estamos Na verdade Adiando Problemas E acumulando Comportamentos Dentro de um ciclo Vicioso Que vai nos trazer Consequências Certo? Observem bem Com isso A vida passa a ser Pesada Cruel Difícil De tal forma Que A medida Em que vamos Alimentando Essa situação Nós podemos Estabelecer Um colapso Uma ruptura Uma guerra O indivíduo Pode entrar Em estados Difíceis De administrar Como a ansiedade A síndrome Do pânico A angústia A depressão Então Observe Nós nos desequilibramos Lá fora Nas manifestações Trazemos dificuldades Para dentro Até julgando Que estamos resolvendo Fazendo catarse Como também Nós podemos Entrar num campo De introspecção Angustiados E trazendo Também Problemas Para dentro Doenças Como um câncer Uma gastrite O desequilíbrio Gera Desequilíbrios Desequilíbrio mental Emocional Sentimental Repercute Vejam bem Então É Em todas Essas Projeções Comportamentais Na verdade Nós encontramos Sempre De alguma forma Uma justificativa O vitimismo Ele sempre tem Explicação Porém É um julgamento É uma explicação Falsa Pois Há Um processo Chamado Adiamento Do que nos compete Fazer Não estamos na terra Como missão Como expiação A expiação É a oportunidade De tirar de dentro Para resolver Num plano Desperto Consciencial Então o passivo Vai engolindo sapo Vai engolindo sapo Uma hora explode O reativo É aquele que esbraveja Esbraveja Vai entrar na exaustão Na decepção Na desilusão Quando cair em si Verificando Que perdeu-se muito tempo Em querer manter Aparências Vaidades Sem qualquer Disponibilidade De abrir De abrir o coração Para compreender Para verificar os sinais Que chegam De todos os lados Dizendo O estado é egoico As emoções Estão descompensadas A dor se estabelece O conflito Dilacera E a gente não sabe Por onde sair Vejam Os espíritos Estão falando Sobre a vingança A vingança Nada mais é Do que uma forma De reagir Dentro dos mecanismos Da não aceitação Para manter o Estatucor Ilusório Incensando Cada vez mais O nosso ego Que vai Inflando 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 Gerando Em ceguecimento A própria Obsessão Os espíritos Disseram Ao invés de vingar Ouça Jesus Amai os vossos Inimigos Bendizei os que Vos maldizem Perdoai Trabalhai Com os inimigos Os inimigos internos Procurando Não reagir Passivamente Ou Deliberadamente Vinculado A raiva O ódio Trabalhe Proagindo Em busca Do equilíbrio Vejam bem Transformando Então A experiência Desafio Em aprendizado O que fazer Diante de todas As circunstâncias Fazer um exercício De reflexão Meditação E usar Lança a mão Da oração Ponte luz Faça questionamentos Para tornar A ação Transformadora Naquilo Que não podemos mudar Naquilo que não temos controle Transforme Transforme você Porque você não vai controlar O clima Você não vai mudar O trânsito Você não tem o poder De alterar a economia Você não pode mudar A maneira de falar Do semelhante Você não tem controle Sobre o livre-arbítrio De ninguém Você não é dono De ninguém Você pode mudar O seu chefe O seu empregado Não E quando diante De situações psicológicas Que ainda não dominamos Não temos recursos Você vai continuar brigando Ou você vai continuar Indiferente E a doença A doença A doença que não tem cura Como reagir O tapa na cara A traição O apulpo A difamação Você tem controle? Não tem Você tem controle No que a internet Vai colocar Dentro da sua casa Para os seus filhos Você não tem controle Então como lidar Com a indiferença De um ente querido Um filho que não gosta Do pai Um pai que maltrata Um filho O casal Que não se bica Como lidar Com isso Questione O que a vida Está convidando O que podemos fazer Aí vai naturalmente Gerar uma escolhas Escolhas internas E temos que aprender A lidar Para preparar Um caminho Regenerador Precisamos então Ressignificar Fazendo Da experiência Desafio Aprendizado Como fazê-lo Além de meditar De questionar De entender Os sinais Aí entra Jesus Amai os vossos inimigos Ele está dizendo assim Como que eu vou amar O meu inimigo Estudem o evangelho Nesse capítulo Com os detalhes Espetaculares Que ele nos mostra Ele está falando Para você sair Beijando os inimigos Não Ele está se colocando Como aquele Que abençoa E que passa Ou seja Lance mão De virtudes Comece pela mansidão Os mansos Herdarão a terra Seja grato Tenha paciência Tolerância Renúncia Com paixão Porque o outro Está no processo De despertamento E lembra-te O outro Você não conhece Você lida Com as manifestações A dizer que existe Um outro O outro Que é o outro Real E o ideal Ideal para você Idealizado Ele não existe O príncipe Ou a princesa Dos contos de fada É figurado É um mito Que nós acreditamos E vez por outra O príncipe Vira sapo E a princesa Uma bruxa Um beijo Resolve Tudo Ah meu amigo O consórcio O comprometimento Um relacionamento Maduro Carinho Fraternidade Respeito São Virtudes Que podemos utilizar Lançar mão Atitudes Serenas Que nos aproximam Enfim É uma arte Amar os inimigos Transcende De tal forma Que não cabe mais A palavra Vingança Está no mundo Primitivo Capítulos Lá para trás Ou você quer Continuar Repetindo Você quer Trazer de volta O passado Por uma simples Questão de honra Você está Preocupado Em manter O que Você quer ser aceito Você quer ser Aplaudido Isso é vaidade Tola vaidade Pessoal Nós caminhamos Então Para escolhas Conscientes Que vão resolver Os conflitos Existenciais Os conflitos Do fugir Do bater Do brigar Do exigir Em resolvendo Os problemas No dia a dia Em diversas Reencarnações A vida vai sendo Qualificada Capacitando o ser Para novas E novas Experiências No amor A vida se faz Leve O meu jugo É suave O meu fardo Seremos felizes Dessa maneira A doutrina espírita Como filosofia Psicológica Consciente E profunda Oferece recursos Terapêuticos É a caridade Para que vivamos Sintonizados Com o Cristo O terapeuta maior O mestre Amigo incondicional E que a paz reine Nos corações Afirmar a Jesus Sede perfeitas E os cristãos Dos primeiros tempos Diziam Ave Cristo Ave Cristo Ave Cristo Vamos passar Para uma nova página Esta É para ser escrita Já lemos O que ficou Agora É para Escrevermos Escrevermos O nosso Grande futuro Com Jesus Por Jesus Com a graça De Deus Gênese no lar O evangelho Do coração Muito obrigado Que você tenha Infinitas oportunidades E que o amor Seja sempre a luz Nas nossas vidas Valeu pessoal Valeu pessoal Muito obrigado Por favor No Amém Amém.